Mas a gente fala agora também do Cruzeiro, né André? O Cruzeiro que também começou a mesma coisa, o Departamento Médico em ação, né? Já começou a apresentação da equipe do Estrelado de Arapiraca para a temporada 2024. Os jogadores fizeram alguns testes de fisioterapia especialmente, de isometria também, com o Jimmy, né? O Jimmy Costa, que é um dos fisioterapeutas do clube. E é um clube que também está se adiantando. Aliás, se adiantou em todo o planejamento, a gente está falando do começo dos trabalhos de hoje. Mas a gente entrevistou o técnico Bruno Monteiro, ele já falou que o trabalho já estava sendo muito bem montado, muito bem coordenado para esse início. Então, os jogadores fizeram esses trabalhos. A informação aqui já vai começar também com treino de campo já amanhã, fazendo treinamentos táticos e técnicos juntamente com o técnico Bruno Monteiro. Bruno Monteiro Branco, que é o preparador físico também. Então, é um time que montou todo o planejamento desde julho. Já estava sendo feito esse planejamento do técnico, as contratações. Começa antecipadamente também, assim como o Asa, por exemplo. E o mesmo fator positivo, o mesmo aspecto positivo que tem o Asa em antecipar. E isso também é lógico, um elemento do futebol de forma positiva e de forma assertiva. Se planejar para iniciar antes. Quando você tem essas condições, o Cruzeiro também, que só disputa a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano, o Cruzeiro, da mesma forma, está à frente como o Felipe costuma citar o CSA. Que a gente tira o parâmetro do CSA, porque é um dos grandes clubes aqui de Alagoas, é o que também tem muito investimento. O Cruzeiro, se a gente for pegar um papel nesse planejamento, está à frente do CSA também. Porque já tem um elenco montado, já começou os trabalhos e o CSA não. Se a gente for colocar também no papel e fazer esse comparativo. Então, vejo de forma muito positiva também. E o Cruzeiro tem que fazer, como eu vim falando nos últimos dias, nos últimos programas, quando se trata de Cruzeiro. É imaginar algo a mais, é ter mais uma obsessão e também muito outra perspectiva do que pode ser feito, especialmente no Campeonato Alagoano. É óbvio que, para o Cruzeiro, ter em mente uma busca pelo título da Copa Alagoas é muito interessante também, porque é o caminho mais curto a voltar à disputa do Brasileirão da Série D. Mas tem que ter outro pensamento, outra perspectiva. Não só permanecer no Campeonato Alagoano. Tem que brigar ali para ficar entre os quatro. Obviamente, ir melhorando a cada Campeonato Alagoano, a cada estadual e a cada temporada. E com esse planejamento que foi feito também, esse plano e essa montagem de uma pré-temporada se adiantando em muito do que é comparado a outros clubes, o Cruzeiro está no caminho certo. A perspectiva, assim como a do Asa, repito, é positiva demais porque sai à frente. Quando você sai à frente no futebol com 15, 20 dias à frente para você chegar no Campeonato, certamente dentro de campo as coisas vão se sair bem. Cruzeiro é um desses exemplos. Começou antes, antecipou e certamente vai bem nesse início de temporada. Porque também só tem dois campeonatos para jogar. Então tem que ir bem obrigatoriamente. É, a apresentação do elenco do estrelado, né, do Cruzeiro de Arapiraca. Hoje, pela manhã, André Rodrigues já se apresentou, Vitor Wesley, o Edson Vicente, que é o Vera Cruz, Juan Francisco, Luiz Macchi, Everton da Silva, Luiz Fernando Pastor, Aurélio Paulo, Jair Soares de Amaral, Jair Amaral, Jefferson Rodrigues, que é o Jefão, Michel Thiago, Adílio, Islã Matheus, que é o Timão, o Juan Santos, André Lessa, Marcelinho, Evandro Cardoso, até o presente momento foram esses jogadores que se apresentaram no dia de hoje no elenco do estrelado de Arapiraca, que também vem com tudo, viu?